E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio, esse é o canal Unboxing Pop A gente tá aqui pra mais um review, acabou de sair novo single da Gloria Groove Ela que lançou 3 hits, 3 hinos, 3 singles maravilhosos do ano passado Bumbum de Ouro, Arrasta, Apaga Luz E agora começando o ano, igual foi com Bumbum de Ouro ano passado, logo no comecinho Temos um novo single que se chama Coisa Boa, será que veio mesmo? Coisa Boa? Bom, antes do meu review de Coisa Boa, só queria dar uns recadinhos breves aqui pra vocês Primeiro, que nós temos já a playlist de singles 2019 Aquela playlist que é atualizada o ano inteiro com todos os lançamentos Só você seguir a playlist e aí você não vai ficar por fora de nada o ano inteiro junto comigo Ainda pode conhecer muita coisa nova por lá O link tá aqui na descrição do vídeo, segue lá, já tem bastante gente lá Inclusive o novo single da Gloria Groove já está lá pra você ouvir Coisa Boa E a Gloria Groove está concorrendo em algumas categorias do Up Music Awards, que é o UMAs Primeira premiação aqui do canal, o link também tá aí na descrição do vídeo pra você ver Vê o vídeo com os indicados e também o link pra votar nos seus favoritos de 2018 Vamos então agora falar de Coisa Boa da Gloria Groove É o que eu esperava? Não é o que eu esperava Sendo que, né, eu sabia que ela ia gravar o vídeo numa prisão antiga e tudo mais Então na minha cabeça, vendo o visual dela, a localização do vídeo Eu imaginava que viria uma coisa mais voltada pra um hip hop E não é exatamente o que aconteceu O que é Coisa Boa? Sonoramente, Coisa Boa pega aquela moda acelerada do funk Um funk meio com 150 bpm Bem, bem, bem acelerado Imaginem aí a parte que acelera em sapequinha, só quevral Coisas assim, porém, praticamente na música inteira da Gloria Então o instrumental basicamente é nesse tempo, bem acelerado, voltado pro funk E é nos vocais que entra mais a identidade da Gloria, bem forte Nos versos a gente tem a Gloria mais rap Um flow um pouco mais desacelerado no primeiro verso E um mais acelerado e mais quirky no segundo verso Um pré-refrão mais melódico e um refrão daqueles que Podia ser cantado por uma Ivete Sangalo aí Num qualquer carnaval da vida, arrastando multidões Eu ouço muito Nesse refrão Eu ouço uma coisa de axé Assim, então Tem uma mistureba bem legal aí Que funcionou Não acho que a música é perfeita Tem alguns detalhes nela que me incomodaram Um detalhe em específico que eu não gosto muito De algumas brincadeiras que a Gloria faz com as palavras Fala cachorrada, preparada Fica parecendo português tentando cantar brasileiro Ou então fica parecendo funkeiro hétero tentando lançar moda Eu não curto isso, eu acho meio... Porém um ponto altíssimo da música O pré-refrão quando ela segura a nota O aaaaai que coisa boa Que entra meio que a capela ali, sem instrumental Dá um up ali pra, tipo, já imagina a multidão Parando nessa hora Fazendo uma preparação pra ficar bem doido no refrão Muito, muito bom Muito cativante Muito carnaval Tá sendo lançada na época certa Eu acho que tem tudo pra estourar Então como eu disse Pequenos detalhes ali na performance vocal dela Me incomodaram um pouquinho na parte do flow Mas num geral é muito boa Muito boa E eu não sei até onde a Gloria pode ir em termos de coreografia Mas eu imagino uma coreografia bem hardcore pra essa música Então estou ansioso para o clipe Gostei muito Com essa música a gente não precisa nem de super bond É porque a bunda já vai ficar colada no chão, né meus amores? Não tem jeito Então mais um hino pra Gloria Groove Claro que ela tá indo aí pro lado do funk Apostando bastante no funk aqui Mas a identidade dela vocal Transparece muito ali enquanto artista Então tá valendo Muito contagionante Acho que vai pegar pra massa também essa música Então é isso Quero saber de vocês O que vocês acharam de coisa boa da Gloria Groove Contem pra mim aí nos comentários Se vocês curtiram o meu review Não esquece daquele joinha Cremosinho pra ajudar o canal Se você é novo por aqui Gosta de falar sobre música pop Além de reviews De singles, álbuns, vídeos e unboxings de CDs Se inscreve Fica comigo aqui Que tem sempre bastante conteúdo legal Ok? Então é isso Um beijo enorme pra você Que ficou aqui até o fim E até o próximo vídeo Que tem coisa boa vindo por aí Fui